Então, hoje eu vou falar sobre um histórico da teoria de Hamsey, citar alguns teoremas, os mais importantes, e relacionar no final com os teoremas da densidade. Então, primeiro eu vou começar com um breve histórico da teoria de Hamsey e citar os teoremas mais importantes. Esses problemas da teoria de Hamsey vêm sendo estudados, e eles vêm sendo estudados mais extensivamente durante as duas últimas décadas, e eles se encaixam numa classe de problemas que se chamam problemas extremais. Esses problemas, eles normalmente estão procurando um número tal que você tenha um conjunto grande o suficiente para que dentro dele haja uma determinada substrutura. Mas, enfim, você está procurando limiares, limitantes inferiores, tal que você consiga achar substruturas dentro de... Ah, lembrei, eles estão tentando mostrar que não existe caos completo dentro de estruturas grandes demais, porque você sempre vai ter lá dentro uma determinada substrutura. Então, o cara que iniciou toda essa teoria aí é Frank Hamsey, e ele escreveu esse artigo aí, On a Problem in Formal Logic, e esse problema, esse artigo foi... Ele era focado em lógica proposicional, só que aí dentro desse artigo existia uma ferramenta que acabou ganhando muita relevância e acabou se tornando o teorema de Hamsey, que foi o teorema que levou o nome dele. Só uma definiçãozinha, que eu já falei mil vezes, só vou falar rapidinho, tipo, uma coloração com R cores é quando você tem uma função que leva um conjunto S para esse conjunto de cores. Então, você está particionando um conjunto em R cores, certo? Basicamente é isso. Certo, esse aqui é o teorema de Hamsey para conjuntos infinitos. Então, você tem um conjunto G infinito, e sejam K e R inteiros. Para toda a coloração da família dos subconjuntos com K elementos de G, com R cores, vai existir um subconjunto infinito monocromático F de G, tal que todos os subconjuntos de F com K elementos têm a mesma cor. Certo? Então, você tem um grande conjunto, e você tem a família dos subconjuntos com K elementos de G. Existe um subconjunto F, tal que todos os subconjuntos de F com K elementos vão ter a mesma cor. Beleza? Deu para entender? É, tem como repetir, tipo, dar um exemplo, só para a ideia. Você tem um conjunto infinito G. Ele é infinito. E aí, dentro dele, você pega os subconjuntos que têm tamanho K. Certo? Certo. Essa é uma família de subconjuntos de G. Família de subconjuntos de tamanho K. Aí, você tem um subconjunto F, que é o... Onde, dentro de F, tem os subconjuntos com K elementos que têm a mesma cor. Então, digamos que F seja esses quatro, e esses quatro aqui têm a mesma cor. Então, você está olhando para o subconjunto. Você está olhando para todos os subconjuntos de tamanho F. E aí, dentro desses subconjuntos de tamanho F, tem um conjunto F, ou de tamanho K. Tem um conjunto F, tal que todos aqueles subconjuntos ali têm a mesma cor. Certo, certo. Obrigado. Para toda a coloração dos subconjuntos de K elementos... Então, qualquer coloração que você fizer com esses subconjuntos que têm K elementos, você vai ter um subconjunto F, tal que lá dentro de F, todos os subconjuntos com K elementos têm a mesma cor. Imagina que você só está olhando para subconjuntos com K elementos, aí fica mais fácil. Aí, todos os subconjuntos de F têm a mesma cor. Então, é isso. Você está olhando para uma estrutura grande, aí você vê estruturas menores, e você vê que existe essa propriedade para qualquer coloração, vai ter lá dentro esse subconjunto F, que tem essa propriedade de que todo mundo tem a mesma cor. Então, esse número aí, N0, é o menor inteiro, tal que isso possa acontecer. E esses K, R e N, a gente vai denotar dessa forma aqui. R de R cores, N, K. Esse é o número de Romsen. E os primeiros inteiros positivos, a gente denota por esse N aqui, conjunto de uma N. Lila, o N está fazendo papel de quê? É porque, na verdade, tem uma outra versão que entra esse N. Ele seria um N maior que N0, tal que isso vai funcionar. Mas eu acabei colocando só essa. Ah, então, no caso, vai ser um conjunto finito. De tamanho N. É isso? Aí, depois do teorema de Romsen, Positivo R, existe um N, tal que para toda a coloração desse conjunto N, vai haver um F de X igual a F de Y igual a F de X mais Y, tal que esses três são da mesma cor. Esse F indica a cor, que é a função da coloração. Então, se eu tenho um conjunto de 1 a N, existe um menor inteiro positivo, chamado S de R, tal que para qualquer coloração, eu consigo um X mais Y igual a Z, onde esses três pontos são da mesma cor, monocromático. Certo? E aí, Xô, ele, qualquer dúvida pode me parar, gente. Xô, ele foi um matemático que trouxe muitas contribuições para quase todas as áreas da matemática. Ele trabalhou aqui na teoria de grupos, álgebra, teoria de funções, parte de equações, ele fez muita coisa também. E aí, quando ele criou esse teorema de Chou, ele estava trabalhando numa prova mais elegante da conjectura de Fermat, que é aquela conjectura que fala que X elevado a M mais Y elevado a M é igual a Z elevado a M módulo P. E aí, ele percebeu que para M e P grandes o suficiente, isso ia acontecer. Então, ele acabou chegando no teorema de Chou, que é bem parecido, se vocês forem ver, é uma coisa desse formato também, onde eles vão ter a mesma cor. Então, foi daí que ele veio com a ideia para o teorema de Chou. E uma outra contribuição dele foi uma conjectura que depois Van der Waarden provou que virou o teorema de Van der Waarden, que é esse aqui. Sejam K, foi o que eu provei na última vez. K e R, inteiros positivos. Então, existe um N, que é o número de Van der Waarden, W de KR, tal que para toda a coloração do conjunto N, vai ter uma progressão monocromática, uma KPA, de K termos. Certo? Então, eu tenho um conjunto N, que é particionado em R cores, e lá dentro, para qualquer coloração que eu tenha, existe um menor inteiro positivo que vai me dar sempre uma KPA monocromática. Ok? E uma outra adição à teoria de Homerson foi esse teorema aqui, que também tem algumas aplicações. Dado um inteiro N, existe um F de N que pontos sem ter três pontos colineares, contém um subconjunto que forma um N-água no convexo. É só mais um exemplo dessa questão aí, que você tem um grande número de elementos, e aí dentro deles tem essa propriedade aqui, você tem Fn, pelo menos F de N pontos no plano, tal que nenhum desses, tal que não há três colineares, e aí vai existir um subconjunto de tamanho N que forma um N-água no convexo. Bom, nas últimas décadas essa teoria vem sendo muito estudada e hoje se tornou uma disciplina de análise combinatória e ainda há muitos problemas em aberto nessa área. Um desses problemas, na verdade, isso aqui que eu estou fazendo, essa apresentação, veio de uma dissertação. Um desses problemas que estavam em aberto foi até resolvido na dissertação. Certo. Então, quando eu mostrei a Torimala atrás, o de Ramos, a gente estava vendo famílias de K elementos, que teve aquele, você tem um G grande, e aí você tem famílias de K elementos, aí você tem um F e tal que todos aqueles subconjuntos ali dentro de K elementos tem a mesma cor, certo? Quando a gente olha para famílias de dois elementos, quando a gente olha para subconjuntos, família dos subconjuntos com dois elementos, a gente está olhando, é como se a gente estivesse olhando para arestas de um grafo, porque você tem dois elementos aqui formando uma aresta. Então, olhando a teoria de Ramos, você é através dos grafos, a gente vai estar olhando famílias dos subconjuntos de dois elementos, que é muito, que é equivalente. Aqui, estou sempre aqui falando de coloração de um grafo, estamos falando sobre coloração de arestas, certo? Só uma coisinha aqui para relembrar, a ordem de um grafo é o número de vértices, o tamanho é o número de arestas e o clique de um grafo é um subgrafo completo de um grafo. Um grafo completo é quando todos os vértices se ligam a todos os outros. se eu tenho aqui quatro, esse vai se ligar a esse, esse vai se ligar a esse, esse é esse, esse é esse, esse é esse. Todos os vértices aqui, qualquer vértice que você olhar, ele se liga a todos os outros vértices. Isso é um grafo completo. E a notação para um grafo completo de N vértices é KN. Nesse caso aqui a gente tem quatro, então K é quatro. Um clique é quando você pega um subgrafo completo. Então se você for ver aqui, tem cliques aqui dentro. Por exemplo, esse é um K3. Isso é um clique de um K4. Certo? Clique. É um subgrafo completo de um grafo. considerando que a gente já sabe essas coisas agora olhando para grafos, vamos ver isso aqui. N para L R. R sempre é uma anotação para cores. se com N versus então a gente tem um KN podemos encontrar uma clique de ordem N. Então é como se a gente estivesse encontrando um KL. Como se não? É. Mas geralmente, então de forma geral, a gente vai escrever N L1 até LR E o que é isso? É quando para qualquer recoloração de KN existe um K LI para algum I. Certo? Então a gente está olhando para um grafo completo e aí a gente quer saber se lá dentro vai existir um clique de ordem L. E de forma geral a gente vai estar vendo se vai existir um clique L1 ou de L1 até LR se existe algum lá dentro. Uma outra coisa importante é que essa propriedade não é simétrica então tipo assim se eu tiver N L1 L2 se eu determinar que L1 tem cor 1 L2 tem cor 2 não adianta eu achar um clique L1 com a cor 2 isso aqui não vale certo? L1 é uma LR cor L1 tipo assim o R é o que determina a cor então não adianta você achar um clique de tamanho se for N para 5 4 não adianta eu achar um clique de tamanho 5 na verdade é melhor o contrário não adianta eu achar um clique de tamanho 4 com a cor de 5 não vai valer então essa propriedade não é simétrica é só uma observação falta aí oi deixa eu ver se dá ai voltou fala é que você falou que você falou várias vezes que existe um clique existe um clique existe um clique mas na verdade a gente está procurando um clique monocromático tem que ser monocromático certo então recapitulando a gente vai ter de L1 até LR a gente está procurando dentro de um KN um clique monocromático LI em 1 até R isso aqui é um gráfico completo KL certo pronto mais algumas definições a função de Hamsey então vai ser isso aqui N de L1 até LR e o número de Hamsey R de L1 até LR esse é o número de Hamsey de L1 até LR só uma pergunta Lila essa esse L1 até LR é como se você tivesse eu não entendi muito bem mas é como se e separadamente né tipo e todos eles tem a mesma ordem só que cada um com a cor diferente não não é necessariamente a mesma ordem ó eu tenho R de L1 até LR certo então a gente tem um KN um grafo qualquer aí L1 pode ser um número inteiro qualquer 5 1 significa cor então digamos que eu tenho R aí 5 aí eu pego um vermelho 4 um verde 10 o que eu tô querendo fazer é dentro de KN achar ou um K5 azul ou um K4 vermelho ou um K10 verde entendeu? se eu conseguir achar um desses tá ótimo e o número de Hamsey é o menor inteiro que vai me dar isso entendi entendi nesse caso com 3 cores aí no caso geral pode ser até R cores então você vai ter R subchequer nesse caso seria 3 isso entendo obrigado então é isso a função de Hamsey certo note que agora não são cliques são grafos qualquer tipo de grafo o menor inteiro tal que as arestas do grafo completo com N versos coloridos com R cores existe um subgrafo da cor I isomóforo G então agora é o mesmo pensamento mas não precisa sair cliques você tem vários grafos de G1 até GR cada um com sua cor você tem que achar então dentro de um KN um deles ou isomóforo A daquela cor da cor I então isso aqui é muito importante certo vamos lá um hipergrafo é basicamente um grafo onde você pode ter uma aresta onde uma aresta liga mais do que dois pontos ela pode ligar quantos pontos for por exemplo aqui é um é uma aresta e E1 é esse negócio todo aqui E1 então liga A B e C E2 é uma outra aresta que liga B e D vou pegar outra cor para destacar E8 por exemplo liga FH tudo bem só liga duas mas ele poderia ligar mais E6 aqui liga E, G e F então basicamente a ideia é parecida com o grafo a diferença é que as arestas são mais poderosas mais poderosas é ótimo né é uma K coloração de um grafo é quando você vai colorir no máximo um grafo com K cores e o número cromático de um grafo é o menor inteiro e o número o grafo de tal forma que os versos adjacentes têm cores diferentes como assim por exemplo eu tenho um grafo aqui de quatro versos então eu tenho que colorir esse grafo vou fazer completo eu tenho que colorir esse grafo de forma que os versos adjacentes tenham cores tem cores então é fácil de ver que esse grafo vai ter que ter todas as cores diferentes porque se eu tiver duas cores iguais então uma das arestas vai ser monocromática certo então eu tenho aqui sempre cores diferentes então o número cromático desse grafo que eu vou denotar eu não né que denotaram com K de G é quatro que é o menor número tal que eu consigo colorir aquele grafo ali de forma que os versos adjacentes sejam diferentes deixa eu ver acho que certo dá pra entender? sim sim então partindo dessa ideia aí de número cromático de grafo a gente também tem a ideia de número cromático de hipergrafo que é bem parecido é o menor número tal que existe uma coloração de vértices de H então a gente tá colorindo H e nenhuma das hiperarestas é monocromática então eu não posso ter nenhuma hiperaresta que seja da mesma cor por exemplo esse grafo maluco aqui é essa hiperaresta aqui de três vértices tem que ter toda tem que ser toda diferente então cada vértice dela aqui tem que ter uma cor diferente poderia ter dois vértices da mesma cor ela só não pode ser inteira da mesma cor então eu vou fazer isso porque tem que ser o menor e aqui eu só não posso ter verde então eu posso ter vermelho então esse grafo maluco aqui que eu fiz agora tem número cromático dois certo basicamente é um número o menor número que eu consigo colorir meu hipergrafo e nenhuma das hiperarestas vai ter vai ser monocromática professor tá certo isso aí que eu fiz tá só o só né que dois né aqui desse cara igual a dois ah é porque eu vi essa anotação assim em outros lugares aqui dois aham tipo seria assim né mas eu fui ver um canal lá no youtube e tava assim um canal confiável no youtube e tava assim mas tudo bem mas a ideia de no cromático tá hipergráfico tá certo vou escrever assim que realmente é tá tudo bem é beleza certo então é uma outra definição importante que a gente vai ver aqui é essa número de turam que é definido como esse t0 você tem um hipergrafo e t0 é o menor inteiro tal que todo subconjunto v' de v com pelo menos t0 vértices vai existir uma aresta tal que essa aresta tá dentro de v' então você tem um hipergrafo aqui sei lá h e aí e aí você tem um subconjunto v' e t0 é o menor inteiro tal que v' vai ter uma aresta dentro então o que eu tô pegando aqui são substruturas que não são formadas só por pontos que vão ter alguma aresta lá dentro e t0 é o menor número tal que eu consigo garantir isso um exemplo que fique um pouco mais palpável seria esse aqui que é tipo você não você não pode escolher o hipergrafo que você tá usando senão seria muito fácil pega um só com pontos não faz sentido nenhum esse número mas é pegando grafos qualquer por exemplo sei lá um que seja assim aí depois tem uns pontos aqui fora aí tem um negócio aqui e assim é deixa eu ver certo aí eu quero achar o número o menor número tal que eu consiga pegar conjuntos desse tamanho e tem a aresta lá dentro então se eu pegar o número 1 eu acho facilmente um conjunto que é só um ponto e não tem nenhuma aresta então já não é se eu pegar o número 2 eu também acho o conjunto que não tem nenhuma aresta 2 não é se eu pegar 3 eu já não acho qualquer conjunto de 3 pontos que eu pegar vai na verdade não porque eu posso pegar esse aqui né poderia pegar esse conjunto aqui e também não pode ser então teria que ser 4 então meu T0 nesse caso aqui desse grafo seria 4 porque se eu pegar sempre 4 4 vértices eu consigo ter uma aresta lá dentro por exemplo aqui sempre vai ter uma aresta lá dentro o T0 é o número mínimo de pontos que eu pego mas 4 acho que não é não né porque nesse caso você consegue escolher que não é nenhuma aresta não 4 não é não vai ser 4 porque você consegue escolher 1 vértice de cada aresta e essa e essa isolada e acabou e não tem nem o número da aresta não vai incluir não vai incluir uma aresta completa eu posso pegar tipo acrescentar esse esse eu não tenho ainda uma aresta contida lá dentro isso então 4 não pode ser né então sei lá não vou fazer mas deu pra gente ter a ideia né ai meu Deus então seria tipo um conjunto tal que vai ter uma aresta lá dentro o menor número tal que todo subconjunto vai ter essas duas definições são importantes pra gente ver o teorema que a gente vai ver agora então um o a é é é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto